Fala aí galera, aqui é o Henrique, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Punt Club 2 Fast Forward. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz tempo, hein? Porra, faz tempo. Oi Henrique, você que não trouxe antes, o que aconteceu? O que houve? Estava esperando a tua jogatina para assistir, porque eu não assisto a dos outros? Mentira, eu estou ligado que vocês estão assistindo por aí. Raramente alguém vai pensar assim, não, não, vou ver o do narigudo primeiro. É, mas tudo bem, tem problema não. E aí, pô, segunda-feira de noite, tenho que acordar cedo para trabalhar, né? Já era para ter ido dormir. Só que ao invés de ver um vídeo inútil, vou jogar uma partida de LOL, que jogar LOL é enfiar a vida na bunda, né cara? Você joga LOL, você está enfiando a sua vida na bunda, você sabia? Melhor gravar um vídeo, tá ligado? Pô, você vai jogar aquela merda, vai se estressar, são 40 minutos, Pô, grava um vídeozinho de 25. JP fez uma doação do valor do game, então valeu aí JP pela sua contribuição. E tive até doação, André mandou 50 reais para a gente trazer aqui o Punch Club, para você que cai de paraquedas. Aí a gente faz live, live sempre tem esse negócio de meta, então colem lá, custa nada. Eu faço algo legal até, aquela coisa que se diga, nossa, né? É, mais ou menos, mais ou menos, eu tomei enferrujado de vídeo, espero que vocês não se importem. Dois vídeos na semana, fora as lives todos os dias, quase. Então, contando a doação, contando com o game, por que não? E para não perder tempo no LOL, novo game, normal. Beijo na alma, viu povo? Fofuxo! Não! E aaaau! Não há outra opção. Você matou nosso pai? Hora da colheita! Eu sou seu pai! Será que o volume vai estar de boa? Me dá outra pata! Não! Você é louco! Mó triste começo, né, meu? No caso, o final, né? Nossa, que sonho bizarro foi esse, velho. Se vocês não terem alguma coisa no áudio, no vídeo, me avisem, tá? Ainda bem que acabou. Bom dia, filho. Dormiu bem? Eu chamaria aquilo ali de terror noturno, hein? Ah, nem quero falar, meu. Sério? Teve pesadelo de novo? Me dê meus dois favoritos, por favor. O nosso personagem está sentado ali. Vocês viram, né? Pô. O grande na lona. Carambolas? Alguma coisa errada, querida? Mãe, você virou uma larva gigante. Olha como você fala com a sua mãe, garoto. Não, sério, pô. Olha ali. Ao longo do tempo, as pessoas mudam. Meio estranho esse começo, né? Mas isso não vem ao caso agora. É, e o que viria? Nada disso é real. Nós nunca nos conhecemos na vida real. Mas, papai, eu não entendi, meu. Papai? Você acha que eu sou seu pai? Eu sou o leão. Mentira. O que vocês fizeram com meu pai? O que você fez com meu pai, seu revoltadinho de Araki? Era isso que ele falou mesmo? Eu vou acabar com a sua fuça. Sério. Você não me assusta com seus truques. Eu vou acabar com qualquer um que ameaça minha família. Tipo, todo mundo. Cara, é gente, hein? Tem que parar de arrumar essas confusões, hein? Qual é, filho? Me soca na cabeça. É uma ordem. Provavelmente os personagens que apareceram ali sempre é um easter egg, tá ligado? O Punch Club é a quantidade de easter egg que ele trouxe. Só que dessa vez aqui, let's playzão, bem na boa. Não me preparei pra isso antes. Você bate igual uma mocinha. Vem aqui que eu vou te mostrar um soco de verdade. Eu não vi se era isso mesmo que tava escrito ali, mas eu vi um ursinho no final, acho que é isso. Eu me lembro desse lugar eu vi no meu sonho. Às vezes uma vida inteira se passa em prol de um único momento. Uma única luta. Mas a luta que está à sua frente não pode ser vencida com socos e chutes. Nem mesmo... Nem mesmo com o pé de cabra dos grandes, meu filho. Pai! Eu tô com medo, cara. Não sei se eu consigo, se eu não consegue. Pô. Mas você precisa. Não me abandona não, por favor. Me encontre na Cidade Alta. Se vocês notaram alguma coisa no áudio e no vídeo, me avise. Provavelmente vocês vão notar. Mas ninguém fala nada mesmo. Então, depois eu vejo aí. Prólogo, saindo da concha. Ah, mas que beleza. Que sonho louco, meu. Enfim. Hora da rotina diária. Meu, que negócio moderno que ficou aqui. Bom dia, meu velho tapete confiável. Bora. É hora do show. Eu não vou fazer esse meme de hora do show. Se a hora do show é muito velho. Ficou com fome. Aqui é um dispenser de comida. Olha que legal. É o futuro. O futuro chegou, pessoal. O futuro chegou. Olá, senhora Spencer. Hora do café da manhã. Olha lá. Zerado. Zerado. Pedido inválido. Isso nunca aconteceu antes. Vamos tentar de novo. Pedido inválido. Nenhum alimento disponível. Talvez esteja congestionado. Vamos, senhores Spencer. Me dá uma força. Pedido inválido. Nenhum alimento disponível. A situação exige alguém mais competente. O bórezinho. O bórezinho está de olho no meu prato aqui. Vai, ué. É melhor falar baixinho, porque senão a minha mãe vai achar que eu estou chamando ela e acabou o vídeo, né? Ah, velho. Acorda, mãe. Eu estou com fome. Olha só. Ué. Então, uso o dispenser de alimentos. Eu já tentei, meu velho. Você está falando que não tem nenhum alimento disponível. Será que a gente não devia chamar um técnico? Provavelmente eu vou ficar surpreso por estarmos conseguindo comida. Quer dizer que todo esse tempo a gente esteve roubando comida para conseguir comida? É redundante isso, mas deve ser. Claro que não, meu filho. Ufa. Só estamos pegando sem pagar por ela. Ah, mas isso é literalmente roubar. O que você quer de ver? Sua pobre mulher doente. Vamos lá de novo. Eu dei os melhores danos da minha vida a um homem que... Me abandonou. Grávida. Isso de novo não, meu. Eu vou falar com o Henry. Credo. O melhor que ficou o Henry. Credo. Isso é uma única palavra de explicação. E eu te criei sozinha. Cada um chora por onde sem te saudar, né, mamãe? Fiz o melhor que pude. E daí? Se eu tomei uns atalhos aqui e acolá? Qualquer mãe que se preze faria a mesma coisa. Exatamente. Será que esse jogo se passa no Brasil? Tô achando, hein? Tô achando. Se vocês ouvirem retorno também, foda-se. Ninguém liga. Ninguém comenta porra nenhuma. Bom dia, Harry. Harry. Henry. Tanto faz. Olha, se não é meu vizinho favorito. Qual é a boa, maninho? Veio pra mais um filme retrô. Não, na verdade eu tô com um problema aí, meu. É, e o que aconteceu? É, o dispense de alimentos parou de funcionar, mano. Hum, você já tentou socar ele? Não, eles bloquearam o negócio. Parece que a gente andou roubando comida todo esse tempo. Isso não é bom, meu. Mas não é como se você não soubesse disso, né não? Mas o que nós vamos comer agora? Você sabe que poderia simplesmente comprar algo na loja, né? Mas isso é fora do bairro. Minha mãe nunca me deixaria ir. Com todo respeito a sua mãe, mas você tem ideia de o suficiente pra se virar. Mas ela... Não, não. Ela vai ficar bem com você comprando hambúrguer pro seu vizinho favorito. É, acho que sim. Aqui. Uso o troco pra comprar o café da manhã pra você, beleza? Mas... É. A loja é praticamente virando a esquina. Cresce, garoto? Muito bem. Que futuro distópico, né, mano? Que coisa. Loja do Apu. Claro. Vocês estão vendo que é o mesmo lugar, né? Só que mais futurístico. Mas eu não sei se o futuro fez bem pra esse lugar. Sinceramente. Sinceramente. Ó o Apu aí. Bom dia. Alguma coisa errada? Você é uma cabeça e um jarro e você fala. É, meu amigo. E você é muito observador, né, meu? O que posso fazer pra você? É. Por que eu comprar? Vamos perguntar, vai. Por quê? Sabe? Eu ia comprar o corpo de um jovem atleta. Então eu vendi o meu antigo. Mas antes que eu pudesse comprar o substituto, houve uma crise. Larvas estúpidas. O mercado de alimentos meio que quebrou. Então meio que eu tenho que ficar assim agora. Comprar. Tá bem. Garoto, aperte o botão verde logo pra comprar os itens. Você sabe que dá conta disso. Assim como você teria pego esse jogo se não soubesse. A menos que, claro, você tenha apelado para o Torrent ou para a Fit Girl. Interessante, né? Que Torrent a maioria já conhece. Mas Fit Girl, que é uma pessoa só, inclusive. Que é um grupo de repack. Ele pega um game e compacta, 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 compacta. Depois ficam seis horas instalando. Tá vendo? E agora eu também fiz propaganda. Então meio sem sentido. Não, o meu não é pirata. Compramos. É o que você sabe, né, meu? É ilegal. Kit de cozinha ou hambúrguer? O hambúrguer é do cara, né, mano? Ou eu posso escolher qualquer um. Não dá pra ver quanto tem dinheiro. Ah, tá. É um monte de cara. Levar o hambúrguer para o Henry. Aprende seu chip para verificação do pagamento, por favor. Que chip? Seu chip BBB, mano. E eu não tenho um desse, não, mano. Isso não faz sentido. Todo cidadão tem um. Vai, por favor. Logo. Que houve, Apu? E aí, senhor Bobo Júnior? Aí, o filho do Bobo, mano. Filho do senhor Bobo. Viu me roubar de novo? Sim. Abra o registro, por favor. O roubo? Não, no meu turno. Eu vou te salvar, senhor Pote de Picos. O que? O que? Eu disse. Nós ouvimos, mano. Esquieta não. Nós ouvimos. Mas que tal você pegar essa barra de chocolate aí e ir embora? Eu acho que ele tá no lucro, mano. Porque eu sou um... Espera. Isso aí é um Sleekers? Maneiro. Tem certeza que você quer me dar isso? Barra de chocolate. Barra de energia, né? Vai, meu. Pega. Vou assaltar a loja e pegar mais. Ah, que fofo da sua parte. Valeu. Desculpe interromper, mas podemos voltar ao assalto? Ai, quase esqueci. Prepare-se pra lutar, senhor Sacana Tencioso. Vamos lá. Você pode adicionar habilidades nos atalhos. Cada linha possui uma especialização. Vamos começar com uma habilidade ofensiva. Sem ataques. Você clica aqui para escolher chute. É, só dá pra escolher chute. Ou desse tipo de tutorial. E aqui tem a escola. Habilidades diferentes vão ativar vantagens escolares diferentes. Também dá pra ver. Acrobata. 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 Reduz o dano de derrubadas. Energizante. Levantar-se após uma derrubada restaura mais energia. Otimista. Restaura um pouco de vida no começo do round. E Trégua. Restaura uma pequena quantidade de energia entre os rounds. Estamos de boa? Mano. Simplesmente comecei ali. Coloquei pro OBS gravar. Então... Pensando positivo. Então é isso. Posso mexer mais em alguma coisa? Ah, soco e chute. Tude colocar os dois. Habilidades defensivas nós não temos. É isso? É só isso que a gente tem pra equipar, né? Não vou nem olhar o do Bobo Júnior. Porque deve ter o chute na canela. Lembra do chute na canela? Pô, aquele negócio ali era coisa do demônio. Mas os atributos são um de força, um de agilidade, um de vigor. Contra quatro de força, três de agilidade e cinco de vigor. Apanharemos. Claro que apanharemos. Mas é o prólogo. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Não quebrando a cabeça. Olha, começou bem. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Bicuda na... Nossa, Jesus. Ele tem bicuda na canela mesmo. Mas... Isso. Bate um pouco na cara, né, meu? Tá louco? Bora. Alguém chama a polícia. Que não tem o que fazer aí. Defite. É, ainda bem que interromperam isso. Efeitos. Você lutou recentemente. Ainda dá pra sentir adrenalina. Mais três por dia. É, ele... Quando você luta, ele fica mais feliz, né? Ganhou três pontos. Acredito que é tipo um happiness da vida, felicidade, sei lá. Chute. Ataque poderoso requer mais energia. Mais quatro e mais dois. Ainda não sei exatamente o que são esses números, mas vamos descobrir. Não sei se nesse vídeo também, mas logo menos. Pare aí mesmo, seus delinquentes! Mais eu. Mais ele. Não quero não ouvir nenhuma palavra. Regra do punho. Vocês dois vão pra delegacia. Obrigado por me dedurar, cara. Pô, isso daí ia ser muito ruim pro meu PBB. PBP. Isso vai me bugar muito. Ia ser muito ruim pro meu crédito. Quem dedura, pouco dura. Ok. Mesmo assim, quero te agradecer. Se precisar de um emprego, aparece na fazenda de larvas. Novo objetivo. Com esse trabalho de Bobo Jr. Bobo Jr. Olha como vem. Então me diga, garoto. O que você fez com o seu chip? Ah, eu nunca tive nenhum, senhor. Não faço nem ideia do que significa esse chip aí de crédito. E como isso é possível? É que minha mãe nunca me deixou sair de casa e... Hum, que ultraje. Seu pai nunca permitiria isso. Você conheceu meu pai? Minha mãe nunca me contou nada. É que ela não conhece seu pai, cara. Ela tava de costas. É, ele era um grande lutador, garoto. Um dos grandes. Agora o resto é confidencial. Por favor, senhor. Eu preciso saber. É importante. Pra ter acesso a essa informação, garoto. Você precisa se juntar à força policial. Tudo bem. Já que é assim, eu tô pronto. Mas que beleza, né, mano? Então, tá bom. Me dá uma arma destitiva aí. Tá ótimo. Alto lá, castorzinho faminto. Antes, você precisa arranjar dois mil créditos. E aprender todas as leis. É aí que tá o problema, né, mano? Me tornar policial. Parece incrível. Enquanto aquela sua briga na loja da... Pô, eu vou deixar passar em branco, viu? Passa. Mas você não vai botar o pé pra fora dessa delegacia sem um chip na cabeça. Não, mas como eu terei certeza que você não tá controlando a minha mente? É, eu amo esse garoto. Ele serve justamente pra isso. Mas é pro seu próprio bem, entende? Entende? Crédito significa ponto de boa pessoa. Quanto mais você tem, melhor pessoa você é. Acumular mais de nove mil, oficialmente ele transforma em uma boa pessoa. Ou seja, todo mundo no Serasa, né? E aí que você chega à cidade alta. Onde todos os seus sonhos se tornam realidade. Oh, que frio, mano. Tá frio. Como eu consigo eles? Geralmente créditos são ganhos através de contribuições pra caridade, ciências, artes. Tipo um torneio de artes marciais mortal. Olha, no seu caso, esse é o seu melhor plano. Agora vem. Vamos transformá-lo num membro da nossa gloriosa sociedade. Ah, o que ele não sabe é que eles introduzem pelo, né? Deixa aqui. Parece que a luta acabou contigo, mas nada que uma comidinha não resolva. Um criminoso adorável me deu uma barra de chocolate. Então coma. Eu me lembro de quando eu conseguia fazer isso. Ah, torrone. Oh, caramelo. Então, ó. Aqui a barrinha de fome. Aí, mano, tá com fome? Confira nosso multi-passaporte. Pode até o comestível por lá. É isso mesmo? Multi-passaporte? É só clicar aqui? Quando você clica aqui, você vai encontrar qualquer comida. Tá. Escolha o que quer comer. Vamos comer a barra de energia. Muito bem. Hum, delícia. Só não exagere nas guloseimas, garotão. Melhor não estressar, mamãe. Temos 35 dólares e são 17,5. Mais uma coisa. Academia do Silver é a parada obrigatória para lutadores, viu? Melhor lugar para treinar. Claro. Mas antes eu preciso ter uma conversa séria com a minha mãe. Novo objetivo, se inscrever na academia. Cara, que viagem é essa, mano? Dá para trocar ideia com alguém? Dá para roubar alguma coisa? Não dá para fazer nada. Tá bom. Não tem problema. Estamos aqui no segundo da delegacia. É, só dá para ir. Dá para ir para algum lugar, meu filho? Ah, tá. É aqui. É, não dá. Eu estava pensando que era aqui. Casa antiga. Onde você estava? Eu estava morta de preocupação. Por que você tem mentido sobre o meu pai? O quê? Não se atreva a falar assim comigo, mocinho. Não, só me diz, meu. Por que ele desapareceu? Bom, ele era lutador, meu. O maior lutador que já existiu. Talvez grande demais. Ao ponto de não ser algo saudável. Logo depois que eu descobri que estava grávido, ele entrou no maior torneio do mundo. Eu tentei contar para ele, mas, meu, ele não quis ouvir não, cara. Depois, Adri, preciso me concentrar. Como sempre, ele ganhou. E depois disso, puf, sumiu e fugiu. Foi assassinado. Nem ideia. Dá no mesmo para mim, francamente. Ele nunca se importou comigo, com a gente. Então, por que devemos nos preocupar com ele? Certo. E agora? Por onde você andou? Estive na delegacia. Eles sabem algo sobre o meu pai, ao contrário de você. E eles vão me contratar. Mas tudo o que fazem é brigar entre si e com os cidadãos. Como se chama? A regra do punho. Tudo o que você vai ganhar lá são contusões e concussões. Que outra escolha eu tenho? Ser um cientista de foguete? Se a cidade vive pelo punho, eu serei o... Não, punheteiro. Não, mentira. Um socador? Um punheiro? Punheiro! Punheiro! Fica, fica, tá bom, tá bom. De qualquer forma, você como meu pai. E ponto final. Punheiro tá bom, cara. Ok? Sim. Sem mais. Você já me prendeu aqui por muito tempo. E agora me dá licença, que eu tenho entrevista de emprego pra ir. Capítulo 1. Vida da metrópole. Cara, é até no jogo entrevista de emprego. Na vida real, trabalhando o dia inteiro. Pô, trabalhando 14 horas por dia, cara. Você já comeu? Não, continuo com fome. Melhor você pegar algo antes de ir, grandalhão. Tem? Tem comida hoje? É, que dia de cozinha. Ok, comida da loja. Precisa ser cozida antes de comer. 1h30. O tempo de preparo está escrito aqui. Como assim? É mais carinhosa e saudável que fast food. Mas a mamãe já te ensinou isso, né? Então você clica como algo, garota. É só apertar o botão. Tá, agora você está pronto pra coisas grandiosas. Veremos o que é admirável modo novo reserva pra você. Abra seu multipassaporte. Multipassaporte. Confira a árvore de histórias. Muito bem. Aí, sua árvore de missões. Você pode trazer o hambúrguer pro que o Henry pediu. A missão aqui. Ou falar com o Bobo Júnior sobre trabalhar na fazenda. Ou visitar a Academia do Silver. É por sua conta, garoto. Cara, é pegar na mão do cara assim, ó. Vamos lá. Você quer... É aqui, ó. Você pode fazer isso, isso e isso. Você tem essas opções pra fazer isso, isso e isso. É isso aí. Sabe o que mais você pode fazer aí? Deixa sua avaliação, comenta. Eu sei que vocês não vão comentar, então, né? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Esse foi o capítulo... Esse foi o vídeo 1 com o prólogo. Próximo, também não sei quando. Vídeo 2 com o capítulo 1. Tá bom? Beijo na alma. Paz de Cristo pra todo mundo. Paz de Cristo pra todo mundo.